E aí, pessoal, como é que vocês têm passado, hein? Por aqui a gente vai de bom a melhor, e como já é de costume, voltamos mais uma vez para trazer polêmica, dúvidas e uma teoria fascinante para ocupar sua cabeça e te colocar para especular e pensar muito. Hoje a dúvida de vocês que a gente escolheu responder é a seguinte, o Sol realmente teve uma estrela gêmea do mal? Bom, eu sei que, como sempre, tudo deve ter soado um tanto quanto absurdo, mas é assim mesmo. Quando eu começar a te explicar o porquê de existir essa especulação, você vai entender e, quem sabe, até se convencer de que isso realmente pode ser verdade. Então, vamos embora. Eu sou a Thalita Flores e você é meu convidado para embarcar nessa e tentar descobrir a verdade por trás de uma teoria que é de outro planeta. Sejam bem-vindos ao Fatos Responde. Por que os humanos... Por que o arco-íris tem que ser de corão estraga? Por que o mar... Por que o céu é azul? Quando o segundo Sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Ninguém percebeu. Mas Cassia Heller, lá na época de não sei o que e bolinha, já falava de absolutamente tudo que a gente vai descobrir aqui hoje. Mas ela não era evidente, não. A teoria de que o Sol tem uma irmã gêmea do mal Surgiu no início dos anos 80 E ainda hoje é muito discutida pela comunidade científica. Basicamente, de uma maneira assim bem escrachada e resumida, Eu posso te dizer que o que ela diz É que o Sol tem uma estrela gêmea Que foi a responsável pela extinção dos dinossauros aqui na Terra. E que essa mesma estrela poderia causar a extinção De outras espécies do nosso planeta no futuro. Tenebroso, né? Mas bom, por que se acredita nisso? Voltando então um pouco no tempo, Lá na década de 80, Cientistas descobriram um padrão Tanto quanto curioso. Aparentemente, todas as grandes extinções Que aconteceram na Terra Aconteceram de maneira cíclica E a cada 27 milhões de anos. Como esse intervalo é gigantesco, Os pesquisadores deduziram Que o motivo para isso acontecer Só poderia estar nas estrelas. Foi aí que Steven Starler, Um astrônomo da Universidade Californiana de Berkeley E uma colega da NASA, Sarah Sadavoy, Passaram a estudar a nuvem de Perseus, Que é uma nuvem molecular densa, Onde muitas estrelas nascem constantemente. Estudar uma área como essa é importante, Porque assim fica mais fácil de entender Como se dá a formação e o surgimento Desses seres cósmicos. Mas aí que tá. Ao fazer esses estudos, Eles perceberam o seguinte. As estrelas que tem menos de meio milhão de anos São chamadas de estrelas de classe zero. Verdadeiros bebês. Já as estrelas que tem entre 500 mil e 1 milhão de anos São chamadas de classe 1. Elas são estrelas adolescentes, Que assim fica mais fácil de entender. Na nuvem de Perseus, Todas as estrelas de classe zero eram binárias, Ou seja, Elas tinham uma irmã gêmea, Uma outra estrela menor e menos brilhante, Que orbitava no mesmo centro gravitacional. Ao mesmo tempo que isso foi notado, Eles também perceberam que as estrelas de classe 1, As mais velhas um pouco, Eram solitárias. E não estavam alinhadas a nenhum eixo. Depois de muitas contas matemáticas, Eles concluíram que a única possibilidade É que todas as estrelas nasçam binárias. E depois, Após uma média de um milhão de anos, Elas se tornem solitárias. Porque elas começariam a se afastar gradualmente de sua irmã. Como o Sol é uma estrela, As coisas não poderiam ser diferentes com ele. Só que o detalhe, É que a hipotética irmã gêmea, Perdida do Sol, Que inclusive recebeu o nome de Nemesis, Estaria ainda influenciando a vida aqui na Terra. Apesar de, segundo a teoria, Ela ter se afastado e muito do Sol, Uma média de 500 vezes a distância do Sol até a Terra, Ela ainda estaria realizando a sua órbita, No mesmo eixo gravitacional do astro-rei, O famoso baricentro. E aí, como consequência disso tudo, A conclusão final dessa teoria, É que a Nemesis levaria exatos 27 milhões de anos, Para realizar esse percurso. E que em um certo momento dele, Ela se chocaria com a nuvem de Orte. Uma nuvem molecular, Que também orbita em volta do Sol, E que é formada por gigantescas rochas congeladas. Quando esse encontro acontece, A cada 27 milhões de anos, A irmã gêmea do Sol faria algumas dessas rochas saírem de órbita, E invadir o nosso sistema solar. Aumentando, adivinha o que? Isso mesmo. As chances de um meteoro atingir a Terra. Da mesma maneira que aconteceu na época dos pobres dinossauros. Apesar de tudo isso fazer todo sentido, A Nemesis nunca foi avistada por nenhum telescópio ou infravermelho. Por isso que toda essa história, Ainda só pode ser considerada uma teoria. Mas quem sabe nos próximos anos, A gente não veja por aí nos jornais e revistas, Que o segundo Sol foi realmente encontrado. Para realinhar as órbitas dos planetas. Você acredita que isso ainda vai algum dia acontecer? Ou essa teoria não taco nada na sua opinião? Conta aqui pra gente pelos comentários. Beijo, beijo e até a próxima. Tchau!